Fala galera da NET, calado falando, e aí pessoal tudo bom, estamos aqui galera com mais um vídeo de Forming Vale no canal e vocês já estão vendo aí as diferenças né bicho, eu usei ali a Decorment, olha só velho eu fiz muita coisa de decoração, cara adorei, 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 estou aqui na chuva, estou debaixo de um guarda-sol mas também serve de guarda-chuva, estamos aqui comendo churrasquinho, ali ó, curtindo ali de lado uma bebidazinha light aí né, então de boa aqui, olhando a chuva e observando a nossa plantação, beleza? é, gente, saímos, tá aí ó, o que a gente fez, deixa eu mostrar a vocês, primeiramente vamos colocar isso aqui logo é, eu coloquei aqui no Pacífico ó, tá, pra gente poder ver isso aqui, que eu já vou dormir tá é só pra gente não perder tempo do dia fazendo isso, então tá aí ó, fiz isso aqui tudo com ela, tá certo, ficou legal tá ruim porque tá entrando aqui nessas plantas, mas eu vou, eu vou mais uma vez mudar isso aqui de lugar porque eu andei aqui mexendo nisso né, é, estamos com a bike nova, estamos com a bike nova, vocês vão ver aqui ó a bike com cestinha, eu pensei que podia carregar coisa nessa cestinha, mas não pode não eu quero mostrar uma coisa a vocês, tá, vem aqui comigo eu fiz um teste com a dinamite, gente, muito cuidado, certo, muito cuidado olha a bagaceira, cadê, onde é que foi que eu testei, foi aqui é isso aqui, aqui ó, olha só velho essa montanha que era tudo nesse nível aqui ó, olha o que eu fiz aqui velho o negócio é poderoso, só digo isso, é muito poderoso ó, isso aqui eu vou tirar daqui, tá, eu vou plantar ele em outro local esse feijãozinho eu tô com o meu machado, tô não velho, depois a gente pega ele vamos tirar isso daqui logo que eu vou, tipo, destruir isso aqui tudinho né, eu quero aplanar isso aqui então por esse motivo essas bichas vão sair daqui, tá certo, mas por enquanto deixa aí esse objetivo nosso de hoje, e vamos ver aqui as outras coisas que a gente fez tá aqui ó, essa coisa aqui é decorativa, a gente fez isso aqui mais um aqui ó, uma bombazinha d'água do interior, não sei se vocês já viram isso, eu já vi funcionando é uma resenha, aí coloquei um aqui, coloquei umas plantinhas pra cá também eu já tenho que deixar um negócio bonito né velho, esse é o propósito desse modpack né aqui ó, uma casa pros nossos cachorros, tá, fiz uma casa grande, a gente tem três mas, enfim, né, aqui um carrinho de feno, que é, no caminho tá aí levando o feno pra galera, deu uma arrumaçãzinha aqui, uma largada nas entradas né, vocês tão vendo aí, a gente fez bastante coisa velho aqui ó, não tá aqui não, tá aqui em cima aqui em cima, ó, a gente colocou aqui ó nessa área nossa que a gente tá sem, sabe o que vai fazer ainda? cadê ele? ah, tá aqui ó, pronto, tá aqui ó o negócio de feno com aquele negócio de pegar feno tá aí ó, perto dos fenos, entendeu? deu uma arrumada velho, demos uma arrumada, ficou bem legal, eu gostei e temos ali esse cara com 463 mil é muita coisa velho, é muita coisa eu quero mostrar uma coisa a vocês, certo? se liguem nisso aqui essa grass aqui que eu tenho ela tá aí ó, no 9 de 11, ou seja, ela não vai crescer só que eu acho que se eu for amanhã e bater nela com o meu meu sickle eu vou conseguir pelo menos alguma coisa aqui de grass então eu vou deixar pra amanhã destruir isso aí, tá certo? o restante demais não vai dar pra nascer, se eu não me engano aqui assim, não, aqui vai nascer 5 de 6 deixa eu conferir é 5 de 6 aqui não, aqui pode ser, esse aqui não vai nascer 8 de 10 não vai nascer 7 de 10 não vai nascer, 8 de 10 não vai ser aqui nada disso aqui vai nascer, certo? a gente vai ter que ir mais um ainda aqui e vamos aqui olhar aproveitando gente, isso aqui tu vinha porque aí a gente não pede o dia de amanhã, tá certo? e eu adianto vocês o que foi feito porque a gente passou meio rápido por isso aqui, né? essa é verdade e aqui ó, 5 de 6 vai nascer 5 de 6 vai nascer então a gente vai ter aqui esses dois, sweet potato, sweet potatoes, tá? e a outra coisa que eu fiz, que vocês não viram ainda foi isso aqui ó eu montei aqui o negócio de peixe ainda falta fazer aqui o caminho que eu vou levar pra lá ainda não fiz isso mas eu vou fazer, tá? que essa parte aqui todinha vai virar fazenda sim mas tá aqui ó eu tô colocando aqui um caminho com esse aqui mas a gente comoda nas águas então tá aqui ó tá o nosso negócio de pesca embaixo tem um hopper ligado no baú então tá aqui ó olha como a gente consegue coisa e essas que tem aqui ó mending são muito boas, cara porque ó ela ficou aqui uma eternidade e olha a frequência dela 9.43 e gente quanto mais blocos de água tiver em volta disso aqui em todas as direções melhor ele funciona, tá? olha como a gente pegou coisa aqui, velho vamos pegar tudo isso aqui é... só vou deixar só as... essa aqui que eu deixo aqui sempre, né? essas bichas aqui isso aqui eu vou levar porque tem uma coisa que a gente vai usar ela pra alguma coisa, tá? então deixa essas outras aqui pronto, tem mais um salmão pra cá não, não viu o negócio pronto, então tá aí ó pegamos um monte de coisa vocês tão vendo? então tá aí eu tô deixando isso rolar direto vai ser uma fonte pra gente de dinheiro e aqui assim cara eu montei mas não consegui nenhuma abelha que funciona, cara nesse local vou ter que fazer isso em outro canto, tá? então vamos colocar aqui pra vender esses peixes que eu tô fazendo direto olha todos os peixes eu boto pra vender inclusive os nemos pronto isso aí dá um dinheirinho pra gente amanhã aqui a gente coloca aí dentro nesse baú vou colocar esse aqui que eu quero realmente fazer de progredir nessa aqui que sharpness tá bom é uma coisa interessante mas vai pra aí essas águas a gente vai usar mas não agora por enquanto vem pra cá uma pena que eu não tenho uma lata de lixo cara porque eu tô vendo muitas dessas botas de couro e eu não quero essa desgraça não por enquanto é pro lixo eu sei que eu vou fazer com ela então eu vou comprar um item hoje que vai dar um fim pra ela tá, essa outra vara fica aqui também aqui eu guardei pra gente no inverno mesmo a gente aproveitar pra ver o preço essas coisas aqui eu dei uma paradinha por enquanto me desapeguei dessa ideia são 5 da manhã 463 mil vamos ver pra quanto a gente vai chegar e a gente vai colher e aqui embaixo vocês já viram né isso tá aqui bem organizadozinho a gente tá aqui olha só com baixo 81 bloco 731 carvões a gente tá bem aqui velho tamo bem ó tamo bem mesmo tá bem tranquilos certo de material tá isso é muito bom e tá aqui é muito fácil trabalhar com isso aqui muito muito legal mesmo tá depois eu faço uma coisa pra vocês verem como é que a gente monta isso aqui e faz isso acontecer de boa eu já coloquei aqui eu tive que comprar lá no cara aquele negócio que é argila colorida tem que botar ali dentro argila normal também vamos lá 5 segundos pra gente ver quanto a gente vai agora de gold 508 mil claro que não foi só aqueles peixes que eu botei tá gente teve mais coisa sim gente a gente tá no pacífico peraí vamos botar pro normal pronto agora vamos coletar aqui isso aqui que deu e o resto eu vou deixar aqui gente porque eu não vou querer que estraguem eu não tenho que estar fazendo arrumando a plantação depois tá entendendo então a gente deixa aqui eles vão morrer todinho faz parte mas estamos com meio milhão velho e vamos passar disso vocês estão vendo aí tem uns animais que estão botando nossas coisas temos essas coisas que a gente tá pegando aqui então vamos passar do meio milhão fácil eu acho que a gente chega talvez perto dos 550 mil e isso é muito bom tem uma turnip gente que ela funciona no inverno tá ela ela cresce no inverno é uma fonte de renda muito boa pro inverno eu não tenho acesso ainda e não sei quando vou ter aqui a gente tá com menos um porque ó tá lembrado né esqueleto terou em mim cai aqui em cima desse desce a plantação e aí não teve que fazer bom esse daqui a gente vai perder esse aqui a gente vai ter que fazer porque eu não vou plantar nada pra guardar que eu não tô doido né então vamos embora vamos colocar isso aqui a galera eu vou colocar um baú em cima eu já expliquei eu acho pra vocês porque eu não boto o baú ali em cima por enquanto tá não tenho essa intenção realmente vamos ver se aquilo que eu pensei funciona vamos ver se eu vou conseguir tirar alguma coisa daqui eu não sei se vai vamos ver aí deu tá vendo mesmo não estando 100% a gente conseguiu tá vendo aí ó deu deu bastante coisa cara rapaz ué tem que aprender uma coisa não mexe no que tá quietão rapaz headshot headshot mais um headshot uma outra headshot aí que da peste vamos pegar aqui não isso aqui eu quero eita eu tô com fome velho tem clipe perto nem não ah morreu pronto caraca eu tô com fome velho e eu não sei onde é que eu botei caraca onde é que eu botei a minha a minha mancheira aí tá aqui rápido caladinho pronto tem alguém aqui chegando pronto voltou normal vamos aproveitar pra gente ir lá coletar se tiver peixe alguma coisa que a gente já bota também dentro do lado do bichão né velho vocês vão ver quando eu tenho aquela hora vocês vão ver que já vai ter aqui de novo umas coisas olha pra aqui ó cara é muito bom esse negócio sério agora você quando bota aquele negócio de Mendy né e vocês colocando assim como eu coloquei ali ó uma água bem profunda entendeu com bastante água em volta eu posso construir uma coisa ali pra ficar bonitinho posso mas por enquanto eu não vou fazer isso ainda não tá vou focar em outras coisas aí aqui ó como eu coletei antes tá vendo eu não ganhei o replante dela né mas tá de boa aqui eu tô conseguindo ó eita susto rapaz ó 800 a 600 velho 150 de diferença tá então eu quero que chegar mais perto disso aqui velho então vamos botar aqui 3 desse que aí a gente chega mais ou menos no mesmo lugar e o regente vende o regente vende aqui de boa tranquilo vamos lá vende 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 daqui a pouco a gente bota o resto vamos guardar aqui dentro essas coisas pronto aqui a gente cadê aqui a gente faz isso aqui ó era bom que shift click colocasse pra cá velho e por enquanto a gente guarda aqui na geladeira mesmo fica aí dentro gente eu não sei o que aconteceu aqui deu um um negócio que eu aqui o jogo pedi pra lembrar e deu uma cortada eu espero que não tenha bugado a gravação por via das dúvidas eu dividi o arquivo em dois e aí eu fico mais tranquilo né tá vamos lá vamos colocar aqui o resto das coisas que é esses dois esses quatro peixes vem pra cá você pronto vai rapidinho aí pronto aí acabou agora vamos lá coletar o resto que tem pra coletar aqui que a gente viu também que vai dar e hoje é um sábado velho eu sempre coleto com a com isso aqui na mão com a espada velho pra evitar de eu de eu comer o que eu tô coletando tá ligado porque se ficar com a mão vazia e tem item que se você você vai coletar acaba colocando como tocha ou um bloco é ruim como a espada ela não faz nada é uma ferramenta então é mais tranquilo pode ser espada pode ser a parada não me arrisco porque ela age na terra entendeu como a espada só ataca em monstros então eu prefiro usar ela aqui com o clique direito beleza se eu não me engano esse aqui tem que dar 90 90 seria 64 mais 26 certinho 90 esse aqui a gente vai ter que refazer também e eu cara a intenção minha se tiver os springlers é aumentar mais ainda e mesmo sem springlers eu vou aumentar porque gente porque eu quero danar aqui velho sim eu também aumentei aqui quero danar grama grama não precisa de nada meu amigo é só plantar e colher então eu vou encher de grama tá vendo aqui também tem essa área aqui atrás tudo isso aqui eu quero expandir e a gente vai fazer isso com as explosões esse inverno eu vou aproveitar para fazer construções tem um espírito que me sugeriu fazer um local com nome de inscritos eu vou fazer gente eu gostei da ideia dele a gente vai fazer algo desse tipo aí pronto coloquei o resto aí vamos ver agora lá se o caboclozinho lá tem as coisas que eu quero comprar certo peraí sábado ela abre e já deve estar aberta você está aberto meu filho tá tá aberto eu estou com 508 mil a gente vai precisar explorar ele vende alguma coisa especial não 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 vende normal então a gente vai ver como a gente vai fazer essas explorações mais na frente vamos deixar eles para um episódio mais na frente fico com a surpresa oi minha tiazinha tudo bom meu coração está todo preto eu preciso dar presente aproveitar o inverno para fazer isso tá eggplant cenoura bee root sweet potato grass o que acontece o que acontece grass industrial hemp e wheat a grass velho eu sei que eu tenho grass mas eu posso eita não sei se posso comprar no inverno vou fazer o seguinte cara é dinheiro vamos fazer o seguinte 16 vou chegar a 30 a meio stack tá bom meio stack tá bom pronto isso aqui eu tenho bastante essas coisas aqui eu tenho bastante não preciso comprar agora tem agora isso aqui eu quebrei preciso comprar um aqui a pere quero mais 3 5 a gente vai aí partir para a caixa das abelhas com força gente com força com força com força temos que partir velho é importante faz parte do pack cara eu me divirto muito com esse mod ele é bem assim ele é muito de grinding mas eu gosto disso cara eu gosto estou sendo bem sério com vocês vamos aqui no ferreiro ela bugou ali calma será que ele terminou o nosso machado terminou e não bugou beleza tá isso aqui tudo eu tenho silver shipment tá tá blast brick eu não quero comprar aqui eu quero mais isso aqui velho mais duas desse aqui eu vou precisar bronze essas coisas eu tenho tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom vou precisar que a gente vai entrar pesado ah fiquei por enquanto que eu vou aqui eu quero uma coisa na verdade da vózinha a vózinha não é aberta hoje não hoje é sábado ela só é aberta acho que é segunda e terça segunda e terça é ok até 5 da manhã às 4 da tarde segunda e terça então segunda-feira a gente vai lembrar de comprar ela aí que você comprar você meu filho tudo bom tá ela disse que se eu der o chavado para ela ela fica feliz muito bem o que é que eu preciso comprar aqui velho esse aqui eu acho que eu já comprei cara o boiler de spinafre eu não tenho ainda spinafre não aprendi mas eu acho que eu já comprei custa 150 dá tempo que ela fecha até umas horas ela demora para fechar então depois eu volto aqui para ver se eu não tiver comprado a gente vai olhar rapidamente nosso livro de receita se ele é boiled deve ser naquela coisa grandona na chaleira grandona né velho então é mais fácil a gente descobrir beleza não tem mais neológico que eu quero visitar agora estamos de boa o último dia da gente aqui velho último dia vamos rapidamente aqui eu botei o testante tá que aqui eu botei só esses livros aqui não sei para que serve é que os livros são úteis realmente vamos ver se eu aprendi esse boiled de spinafre olha tá vendo que eu aprendi não disse que eu aprendi tá então eu estava guardando isso aqui ó daqui ó pronto 3 eu vou precisar pelo menos 3 disso aí tá certo semente eu tenho muita grass eu comprei demais mas não tem problema meu grass vai ser importante pra gente tá deixa eu olhar uma coisa aqui dentro é tá aqui ó tá vendo é vamos guardar esse aqui que eu vou precisar guardar esse aqui que eu vou precisar ah é na voz que eu quero comprar na voz pronto nosso machado tá aqui vamos lá em cima logo eita peraí tá aí tá não cadê tá aqui dentro tá velho a gente vai partir pra bagaceira se prepara vocês vão ver o negócio o negócio é sério bom já tô isso aqui no nível de gold ele carrega alguma coisa não essa daqui ela é boa porque ela não destrói todos os blocos que você bater você vai é ter eles com você tá vamos tirar a bicicleta de perto eu não quero destruir essa bicicleta e vamos aqui na mão deixa eu fazer uma coisinha também aqui você fica aqui comigo é eita essa célula pra ter guardado lá dentro esse aqui eu não vou usar mais agora esse aqui eu não vou usar mais agora também não esse livro eu não quero esse aqui eu não quero pronto prepara galera prepara que o negócio é grande opa aí tão vendo sentir o drama tô dizendo que o negócio aqui meu amigo a explosão é grande é a gente agora já fechou o cara da mina infelizmente mas eu queria mostrar a vocês olha só isso aqui eu vou fazer depois no fly e aí todos os blocos aproveita tá vendo eu não vou minerar agora pra não ficar o vídeo chato vou deixar tá bom aqui mas ó eu tenho que chegar no nível que eu quero chegar é muita coisa sério o negócio aqui é é poderoso pronto a gente aqui já conseguiu dar uma arrumada na visão vamos dizer assim beleza beleza tá bom vamos embora guardar tudo isso aqui e nos preparar pra o primeiro dia de inverno mas eu quero mais do que me preparar já escureceu como vocês viram ah não não precisa descer não tá doido eu quero craftar algumas coisas que a gente vai fazer pronto essa ramp aqui ela vem pra cá se não me engano é isso é quanto é que eu tenho aqui de seed deixa eu ver oxe tem muita seed tá bom demais peraí cara eu já lotei lá embaixo de terra fui não lotei ó vamos botar upgrade velho eu upgrade nele não tem problema eu fiz no upgrade não fiz se não fiz um faço outro agora eu sei que a gente tem aqui ele aqui pronto vamos fazer mais um e eu vou logo pro diamond upgrade velho eu vou logo pra isso aqui 4 diamantes 4 diamantes meu filho tem alguma coisa aqui dentro não como é que a gente tá diamante tem alguma coisa 4 diamantes vamos lá aí são 4 sticks aí vai você no meio você nas pontas pronto diamante upgrade feito a gente vai colocar ele aqui aí ele tá aqui aumentou agora a capacidade não sei quantas vezes mais e agora pronto esvaziado beleza eu quero fazer aqui pra mostrar pra vocês alguma coisa pra gente tá aqui na cozinha primeiro o seguinte isso aqui vai ser daqui tá eu não quero você aí você aí fica feio demais eu vou querer fazer aqui o negócio vamos lá a gente vem aqui ó filter kitchen eu quero bathroom bedroom musk dungeon drop in finances food poderia ser aqui eu acho né mas acho que eu tenho kitchen o que é isso aqui cognite boil não sei o que é mas eu não tô afim de fazer isso olha aqui tem um liquidificador diferente o que é isso aqui não 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 vamos lá eu acho que eu tenho kitchen kitchen tá vendo pronto aí eu tenho aqui sink a gente vou fazer uma kitchen sink não a kitchen sink isso eu não sei o que é music box eu vou colocar lá em cima tá eu peguei assim posso pegar esses top cabinet isso aqui é pra decoração velho somente wine rack bottom cabinet bottom cabinet corner primeiro tem que eu vou botar assim né velho pra eu depois decidir knife block vamos pegar isso aqui tear hooks knife strip vamos pegar isso aqui também esse tear hook vamos pegar também microwave vamos pegar também food processor tá vendo é muita coisa velho aí tem uns fogão mais poderoso só que eu não vou pegar porque ele já tem fogão ali aí isso não vale a pena não o que é isso aqui negócio de lava prato ainda não vou pegar por enquanto não bom aqui dá pra vocês verem as coisas vamos lá sai você daqui vamos pegar você 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 e você de cara muito bem muito bem é o que é que acontece o que é que acontece tá aí o negócio das facas tá vendo tá vendo aí a faca ali também faca ali aqui o negócio dos temperos não esse aqui ficou ruim cara ali em cima ficou ruim esse ficou ruim gostei não eu acho que vou botar ele aqui peraí a gente pega o blender e bota aqui ó e você não aqui aí pronto aí ficou legal isso aqui pode ficar aqui pode não então vai aqui mesmo por enquanto tá vendo aí como ficou legal esse relógio pode ser daqui daqui a pouco tá e o microondas eu tenho que botar ele em algum lugar o certo seria ele se não eu não sei onde eu vou botar e essa sink eu tava precisando fazer aqui no meio sabe é como tem nos Estados Unidos que o pessoal faz mas por enquanto eu vou botar ela aqui vai tá aí a nossa pia agora o microondas velho eu tava pensando que abrir essa aqui e botar aqui não mas aí não vai funcionar não não adianta não onde é que eu posso botar o microondas velho ele também pode ficar aqui em cima eu tô pensando seriamente botar ela aqui em cima talvez em cima da geladeira ficou estranho cara que ele não encosta não ficou estranho gostei não gostei não ficou estranho volta pra ali ele tem que ficar em cima da piva eu vou tirar bicho isso aqui daqui velho isso aqui eu vou tirar daqui é aqui eu vou botar microondas ele não encosta tá vendo ele fica alto voando aí que boa tá bom não isso aqui é do tempero eu coloco ele aqui do lado vai ficar aí mesmo pronto por enquanto fica aí só pra vocês terem noção de como é que é o negócio ficou bem legal tá vendo isso aqui vai ser aqui depois em breve tá essa outra mesa aqui frame eu vou botar ela aqui embaixo vou criar aqui embaixo umas arezinhas a gente de trabalho por enquanto vou deixar ela aqui assim porque aqui eu vou botar máquina na verdade tá pessoal só que aí pra isso eu vou montar mais energia eu preciso de mais energia as energias aí estão muito fracas pra ser sincero com vocês quem tem energia aí é muito pouco entendeu não dá pra muita coisa não vocês podem achar que exagero meu é não velho não dá não bom tem um achievement aqui que eu quero mostrar a vocês peraí vamos craft a night ainda não craftei tá não não eu domei o falta colocar essa diamond wolf armor só que ela é bem cara eu não vou mexer ainda não velho essas 10 quest eu já completei tá pessoal fiz quest pra caramba isso aqui eu já fiz comprei o diamantismo e a diamante só aqui eu já fiz as duas abelhas isso aqui eu vou fazer tá essa aqui mas agora não tem pressa não isso aqui eu já fiz também clockmaker fizemos beleza estamos bem avançados 3 e 58 da manhã e eu é que eu não quero perder tempo sim cara é aqui ó vamos fazer isso aqui ó é a power lamp cadê ela peraí lamp lantern 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 aqui ó lantern é power lantern é aqui ó eu preciso de 3 iron plate né uma glowstone glass panel e headstone eu faço 3 tá então vamos fazer isso aqui é glowstone eu botei onde eu tenho uma aqui duas vamos fazer 6 dela logo de cara pronto então se são 6 que eu quero aqui eu tenho o iron plate eu não vamos pegar pra cada uma são 2 são 3 que eu vou fazer pra cada uma são 3 então 6 dessa 2 dessa beleza enquanto a gente tá aqui vou deixar isso aqui aberto porque eu vou precisar do meu hammer vamos aqui fazer os 6 e eu preciso de glass panel peraí vamos guardar isso aqui glass panel eu guardei em algum canto aqui aqui tem um mas aí é que tá glass panel glass panel caladinho e glass velho eu não botei em canadinho não o glass mesmo oxa não botei não então vamos fazer vou precisar de send velho vamos precisar de send 415 mil vamos aqui craftar aqui 32 desse aqui pronto 415 mil primeiro dia de inverno tudo mortinho da silva deixa aí assim por enquanto que tá tem problema não vamos ver aqui se a gente já pegou aqui pronto já pegamos o vídeo suficiente já dá pra fazer já eu pego o resto certo aí a gente faz aqui aqui ó ok power lantern 6 feitas e eu quero o wooden pole não post esse daqui tá eu vou precisar disso aqui eu faço um e a treated with ok eu quero 6 dele então onde é que eu botei velho o meu será que tá aqui dentro rapaz eu gastei toda a madeira tratada que eu fiz cara eu não acredito não eu não acredito não bom de todo jeito isso é besteira a gente eu vou procurar tá se não procurar eu vou fazer que eu vou craftar mais desses post eu vou montar pela lanterna porque eu vou montar pela base porque isso aqui ó essa power lantern ela previne mobs de spawnar beleza então aí a gente vai ficar mais tranquilo com isso tá certo então a gente vai encerrar por aqui mas antes de encerrar é claro não menos importante a gente vai achar um lugar pra colocar aqui a nossa caixinha de música ela pode ficar em cima do mango desse aqui assim de enfeito pronto tá aí cheguei de enfeita não funciona mais a gente deixa aí bonitinho dá pra abrir de um jeito aí ó que eu ganhei de recompensador também ó ele toca velho nossa senhora então beleza gente é isso aí a gente vai ficar por aqui eu espero que vocês tenham curtido um abração um brigador e aquele fui eeeeh 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 Obrigado.